Quem aqui curte anime? Mas será que você conhece as melhores plataformas? Então dê o play que a Zema te mostra os melhores apps para acompanhar os lançamentos de animes! Crunchyroll Especialista em mídia asiática oriental, a Crunchyroll inclui anime, mangá, dorama, música e entretenimento eletrônico. São centenas de animes e simulacasts com legendas profissionais, o que torna o serviço uma comunidade de fãs da cultura japonesa. AniPlay Com ótimas avaliações de seus usuários, AniPlay é uma plataforma que tem ganhado certa notoriedade. Bem semelhante a Netflix, a plataforma já oferece mais de 1500 títulos diferentes em HD, com um design minimalista e intuitivo para navegação. Goiaboo Animes Uma das preferidas de quem ama animes. O Goiaboo possui uma interface super organizada, que permite que usuários encontrem com facilidade os animes que estão procurando. Atualmente a plataforma conta com mais de 2700 animes disponíveis em Full HD. E aí, curtiu? Conta aqui nos comentários se você conhece outro lugar para assistir seus animes e compartilhe com seus amigos. Conta aqui nos comentários se você conhece outro lugar para assistir seus animes e compartilhe com seus amigos. Conta aqui nos comentários se você conhece outro lugar para assistir seus animes e compartilhe com seus amigos.